O nosso destaque agora são as exportações de gado em pé, de bovinos vivos. Um segmento que já foi muito importante para a economia, caiu bastante no Brasil e agora aos poucos tem retornado a uma posição de destaque e a expectativa é a de que o Brasil exporte até o final deste ano 600 mil cabeças de bovinos em pé. Os principais clientes hoje estão no Oriente Médio. Nós vamos falar desse assunto com o João Pedro, que está aqui conosco. João, você já abordou muitas vezes esse assunto aqui, porque ele está chamando a atenção. Isso tem trazido divisas para a gente aqui. É mais do que isso, estimula um setor que é um setor que sofre muito, quando em crise a pecuária, que é cria. Quando você tem uma alternativa de vender bezerro no Mato Grosso a R$ 7,00 o quilo, você melhora a situação. Só se interessa em investir hoje, por exemplo, você tem uma diferença muito grande entre o preço que o mercado estava pagando e o preço que os importadores estão pagando. Esse é o preço de R$ 7,00 por quilo? Chegou a R$ 7,00 por quilo. Vamos fazer a conta rápida. Um animal de 300 quilos, R$ 2.100. R$ 2.100. Então, isso pesa, ajuda muito, acorda o mercado. E você tem polos no Brasil. Você tem o polo do Rio Grande do Sul, quando você tem uma predominância de gado europeu, Angus, Aereford e outros. Você tem um polo que está começando a surgir em Santa Catarina, é um estado que não tem a fitose e não vacina. E você tem, aí você entra no São Paulo com a exportação via Porto de Santos, sempre com aqueles problemas de os vereadores não têm o que fazer, eles vão encher o saco, vão procurar achar chifre em cabeça de ego e vão criar dificuldades, vão criar problemas. Mas o Supremo falou que não. Se seguir as regras internacionais do qual o Brasil aceitou, acordou, não vai haver nenhum problema. E também tem um plano B lá, que é o Porto de São Sebastião. São Paulo também já é um polo. Mesmo que esse bezerro venha de Mato Grosso do Sul, venha de Goiás, ele passa por um período de recria ou adaptação em São Paulo e é embarcado pelo Porto de Santos. Mas o grande polo que era e que agora está voltando, recuperando o seu espaço, é a Barca Arena, não é o Pará. Hoje é um porto excepcional em termos de grãos, exportou 2,5 milhões de toneladas de soja no primeiro quadrimestre, um número excepcional, e agora volta a exportar gado em pé. Há dois anos atrás houve aquele problema, aquele navio que naufragou e criou um problema sério ambiental e político lá, gerou uma série de controvérsias. Hoje já está voltando a operar. Lá vai buscar bezerro no Pará e buscar bezerro no Mato Grosso. Há uma demanda hoje grande no Mato Grosso por bezerro. Mas tem que ter esses importadores, porque a maior parte são países árabes ou não árabes, porém, de religião islâmica, que é o caso da Turquia. Não é árabia, mas adota a religião islâmica. Então tem aquele abate religioso, halal, como o ente religioso lá, o seu pastor lá acompanhando o processo. E gera uma carne fresca para atender o mercado. Lógico, uma carne fresca que sempre tem um gosto melhor, um sabor melhor, e que ele reputa um preço maior. E lá eles não têm, é uma carne mais cara, porque ele vai levar o animal daqui, transporte, até chegar lá. E eles dependem muito de rações que são importadas, seja farada de soja, seja milho, seja outros ingredientes. Então fica mais caro, porém, tem uma classe média, uma classe que tem poder de compra, que está pagando mais. A Arábia Saudita está voltando. A Arábia Saudita é um bom cliente, é um cliente excepcional em frango, agora estamos tendo um problema de frango com a Arábia Saudita. Ela ficou muito tempo, ficou uns anos fora do mercado de carne bovina em função da questão da vaca louca, que deu aquele caso atípico lá no Paraná. Hoje, eles estão no Mato Grosso, lá na região do Mato Grosso, inspecionando e vão até a Barca Arena para ver o local de embarque. E também está muito preocupado com os controles que o INDEA, o órgão estadual do Mato Grosso, na área de defesa sanitária animal, está fazendo em relação àquela doença, essa encefalopatia. Mas eu acho que não vai ter nenhum problema, porque lá no Mato Grosso não tem nenhum caso, você não usa nada de resíduo animal para alimentação de bovinos. É pasto, é milho, é soja, o DDG, lá no caso, destilado da indústria de etanol. Mas eu acho que lá não vai ter nenhum problema. O Mato Grosso tem um quadro sanitário muito bom, um controle bom, então eu acho que não vai ter nenhum problema e passa a ser. Então, esses países estão ocupando o espaço que, há uns quatro anos atrás, foi da Venezuela. A Venezuela importava muito animal do Brasil, mas a crise... Em 2014, a Venezuela importava sozinha cerca de 70, quase 75%, três quartos do que o Brasil exportava de gado em pé, iam para a Venezuela. Hoje o país está quebrado, perdemos esse cliente. Mas o regime populista que está levando ao caos a economia de um país é o caso da Venezuela. Vamos dar uma olhada em números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. As exportações de bovinos vivos, até abril deste ano, geraram o faturamento de quase 61 milhões de dólares. Abril do ano passado, 18 milhões, quase 19. Você vê aí um aumento de 224% em 12 meses. O ano passado foram 400 mil cabeças. Esse ano a expectativa é que chegue a 600 mil. E o Brasil tem uma previsão, nos próximos três anos, chegar a um milhão de cabeças. Milhão de cabeça é um número que não atrapalha nada, ou não há nenhuma razão de ficar preocupado que vai faltar animais para o frigorífico, não há nenhum problema. E a hora que você tem isso aí, você vai incentivar uma tecnologia melhor, o IETF e outras alternativas, porque normalmente vocês vão querer pelo menos uma parte de um sangue europeu nesse gado. Então, vai acontecer isso. É bom para o seu trabalho. João, vamos falar das condições. É um bom negócio, você está dizendo, o preço chegou a R$ 7,00 o quilo. Quilo vivo. De um gado magro, um gado pesando 300 quilos. Vamos falar 200 quilos, logo após a desmama. R$ 1.400. 200 quilos, vezes R$ 7,00 o quilo, R$ 1.400. Que é um preço acima do preço de mercado para um bezerro nessa idade. É um bom negócio. E principalmente a cor do mercado, porque todo mundo está meio parado, não está vendo negócio, mas se aparecesse o comprador, todo mundo acorda no mercado. Isso é positivo também. Mas tem as condições, não é qualquer gado que eles querem. Eles querem um animal que tenha um bom desempenho, um animal novo, um animal máximo de um ano de idade, 12 meses, um bom peso e principalmente que tenha um sangue europeu no meio. Então, aí os animais com IETF, com semi-ângulos em cima de vacada nelora, levam uma vantagem. E o cruzamento, então, seria o... Arthur, quem está preferindo o cruzamento do nelore com o ângulos? Para você alimentar esse gado em coxo, praticamente, em grãos, tem que ser um animal que tenha o máximo de índice de conversão possível. Então, esses gados normalmente têm essa capacidade. Está certo. João, obrigado. É, esperamos que isso não haja nenhum problema. Eu queria falar, desculpa, eu me despedi de você, mas eu tenho um assunto importante para falar. Ah, a Juliana já está preparada, mas só um segundinho, Ju. Porque há uma preocupação hoje com a falta de chuvas, principalmente no Paraná e em Mato Grosso, sul de Mato Grosso do Sul. Isso pode afetar a produção de milho. Quais são as últimas informações que você tem? Não, já afetou. Você vai ter uma quebra significativa no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Mato Grosso está muito bem, vai chegar a 26 milhões de toneladas. Goiás, algumas regiões estão sofrendo, o sul do Goiás agora, nesse momento. Vamos ver o comportamento das chuvas agora, pelo menos que pare a quebra. Hoje se fala em mais de 30% no Mato Grosso do Sul. Nós teríamos uma quebra de 9 milhões, viria para 7 milhões e pouco a produção do Estado, em função que todo o Estado está praticamente em uma situação de estresse hídrico. E o milho pegou na fase crítica, que é na fase de reprodução, na fase de embolicamento e penduamento do milho. Então, só sofrendo, uma pena. Teve uma lavoura muito bonita, com bastante vigor, bem formada, parou de chover, enfim. Agora, uma coisa que é interessante, você vê, eu vivo com o companheiro da lavoura, as áreas que têm uma boa correção de solo, que têm uma boa matéria orgânica, que têm um trabalho... Uma boa palhada. Que teve uma boa palhada, que acumula matéria orgânica no solo, você vê o milho ainda vigoroso, apesar do problema da seca. Então, isso é um recado que eu acho que todos os senhores e senhoras, que se preocupe com o seu solo, se preocupe com a sua terra. corrijo, não 10 centímetros, procure trabalhar de 0 a 40, para que você tenha espaço para que as raízes das plantas se desenvolvam e busquem água e nutrientes. É o melhor seguro contra o desastre climático, é um bom solo. Legal. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João.